E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. No vídeo de hoje, vamos abrir juntos a edição especial de Elvira, a Rainha das Trevas, num box lançado pela Classic Line. Eu aproveitei e trouxe também a bonequinha em plush também da Elvira para a minha coleção. E caso você não seja inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o outro vídeo estiver no ar, dá uma curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilha com outros Elvira Maníacos e siga Ontem nos Cinemas as redes sociais. E claro, pega pipoca, refrigerante e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta Unboxing e Reviews de filmes e colecionáveis Ontem nos Cinemas Eu recebi esse box semana passada, mas como eu tenho alguns vídeos ainda para colocar, eu resolvi largar primeiro da Sarava e agora esse. Então vamos abrir juntos, eu fiquei naquela expectativa que eu gosto de abrir junto com vocês, e aí a gente vai se emocionando junto, digamos assim. Tá aqui a caixinha pessoal, veio lacradinha, claro, personalizada da Classic Line, porque eu comprei direto no site deles e aproveitei para comprar também a bonequinha da Elvira em plush doll para enfeitar aqui a coleção. Então vamos lá para o que interessa e vamos começar a abrir a caixa para ver o que veio aqui de conteúdo. Eu já sei mais ou menos como é que é, mas uma coisa é a gente ver nos vídeos, outra coisa é a gente ver ao vivo em a cores. Vamos ver aqui, muito bem embalado. Vamos abrir mais aqui. Eu já vi que já tem a parte de cima aqui da bonequinha, que eu vou deixar aqui e vou mostrar logo em seguida. Muito bem embalado pessoal, olha só, veio nesse plástico bolha, veio na caixinha direitinho e a bonequinha estava aqui dentro. Vamos ver então o conteúdo dessa embalagem. Joguei ali para dar mais espaço. Eu já tenho esse filme pessoal na coleção, já tive também a fita VHS, mas infelizmente acabei vendendo e uma oportunidade que tiver de comprar de novo eu comprarei. Mas aqui está, olha só pessoal, que embalagem maravilhosa. Olha só essa foto que eles escolheram e esse fundo vermelho com fogo para ilustrar, olha, muito bom gosto, muito legal. A parte de trás toda combinando também. Na parte lateral também pessoal, fogo onde não acaba mais. A parte de cima também tem o nome da Elvira e a parte de baixo segue o vermelho tradicional. Muito bonita essa, olha só a foto que ela está aqui na capa, sensacional. Agora vamos abrir para ver os discos. Vamos abrir com bastante cuidado aqui para a gente ver aqui da Classic Line o Blu-ray da Elvira. Olha só, nossa, muito legal. Agora vamos tirar aqui, atenção, atenção, olha o mistério. O Blu-ray com a embalagem transparente. Olha o pessoal que curte trocar as embalagens para ver a arte interna. No caso dessa edição já veio com a embalagem transparente e olha só que legal a arte, um pouco diferente, bem diferente da capa inclusive, mas mantendo esse vermelho e esse fogo aqui atrás. Que legal pessoal. Aqui atrás, aqui dentro ainda tem os cards e eu vou mostrar para vocês. Mas primeiro vamos começar aqui com o disco. Olha só que legal essa edição. A lateral mantém aqui o nome da Elvira, que também é muito legal da Classic Line. E vamos abrir aqui os discos. Olha só pessoal, a parte aqui vem no caso dois filmes. Vem o que a gente conhece, A Rainha das Trevas e As Loucuras, As Loucas Aventuras de Elvira. Um outro filme também da nossa diva vampira. Olha só que legal, vampira? O que ela é? Acho que é vampira, não sei o que ela é, bruxa? Enfim, coloca aqui embaixo dos comentários. E olha só que legal essa arte aqui. Essa aqui inclusive lembra a capa da edição que eu tenho lançada acho que pela Continental. Agora a Classic Line trouxe a versão em Blu-ray do primeiro filme, A Rainha das Trevas, e DVD do segundo. Ai Marcelo, por que eles não trazem os dois em Blu-ray? Pessoal, o segundo filme não tinha matriz, no caso Master, com qualidade suficiente para Blu-ray. Então eles resolveram fazer em DVD, mas não tem problema, porque o filme principal, que é A Rainha das Trevas, o primeiro está aqui também. E eu vou mostrar a edição dessa capa aqui também, eu vou tirar aqui para vocês verem, que a impressão é frente e verso. Vocês podem escolher entre essa capa daqui, a que veio né, e a capa de trás. Inclusive essa parte aqui, essa arte aqui, foi utilizada na fita VHS, só que o fundo era um fundo de céu. Mas tinha essa imagem aqui, inclusive no cartaz de cinema também, era assim. Muito legal pessoal, sem palavras, eu sou muito fã desse filme, clássico, clássico de Sessão da Tarde, enfim. Principalmente, eu não quero dar spoiler logo, mas principalmente aquela parte do almoço deles. Quem viu o filme deve se lembrar também da parte do almoço daquela comunidade lá da igreja puritana. Enfim, muito legal aquele feitiço que ela reservou. Dentro aqui da embalagem também vieram alguns cards e o pôster. Sim, essa edição veio com o pôster. E veio também um livreto. Vamos começar aqui com os cards. Olha só que legal essa imagem aqui pessoal, da Elvira no cinema, meio que lembrando um pouco todo mundo em pânico, enfim. Na poltrona de cinema e o fundo com fumaça. Muito legal essa arte. Essa aqui, vertical aqui com a Elvira, aqui nas suas tardes de compra. As compras amaldiçoadas de Elvira, digamos assim. E mais outra embalagem, embalagem não, outra imagem da Elvira posando como modelo fotográfico com seus airbags bem avantajados. Enfim, veio junto também esse encartezinho que lembra também a parte da frente da luva. Muito legal, aqui deve ter algumas informações, algumas notas de produção e claro, fotos do filme também. Excelente acabamento gráfico, de extremo bom gosto. As cores muito legais, bem vivas aqui ao vivo. E aqui mais algumas informações também sobre o filme. Olha só que legal. E claro, pessoal, veio aqui também o pôster do filme Elvira. No caso, esse aqui veio dobrado, mas ele manteve aquela arte que todo mundo já está acostumado a assistir desde a época do VHS. Olha só que legal esse pôster do Elvira. Dá pena de deixar dobrado, mas também dá pena de pendurar na parede, porque é muito legal a arte. Gente, a resolução é incrível, muito bom a resolução. Enfim, muito legal, pessoal. Claro, é a versão em inglês, eles não fazem a versão em português, geralmente é o pôster cartaz original. E agora eu vou deixar com vocês imagens dos menus do DVD e também do Blu-ray. E vamos passear ali para ver os extras, a qualidade de imagem também. Então, vambora! O DVD veio com um menu estático mesmo. E como extras, o trailer do filme e uma galeria de fotos. Na seleção de cenas, oito capítulos. E nas configurações, as legendas com duas opções de cores, branca ou amarela. Muito interessante isso. Já o menu do Blu-ray é animado. A seleção de cenas possui botões de rolamento horizontal. E nas configurações, temos áudio em inglês e português, DTS e HDMI 2.0 em cada. E também a opção em estéreo nos dois idiomas. As legendas estão em português e em inglês para portadores de deficiência auditiva. Como extras, tem um making-off atual do filme, com entrevistas com elenco e produção, e com várias informações sobre os bastidores das filmagens. Outro extra interessante são os bastidores da cena da caçarola, onde salta um bicho de dentro da panela. Quem viu, vai curtir bastante. Eu não vou mostrar aqui, claro. O canal não tem spoilers, para não estragar a surpresa. E por último, mais não menos importante, a bonequinha Plush Doll. Olha só que legal, pessoal. Veio aqui bem... Ah, muito legal. Cheio de detalhes, inclusive com a faquinha. Olha só. Muito legal, olha só. Veio lacradinho, com um selinho aqui da Elvira. Com o selinho Classic Line Elvira. Muito legal. Vamos abrir. Eu vou abrir aqui para vocês, para a gente ver com o mínimo de brilho possível aqui, por causa do plástico. Olha só que fofura essa coisinha, cara. Olha só que bonitinha. Elvira, rainha das trevas. Muito legal. Todos os detalhes, inclusive a pintinha, a boca vermelha, pessoal. A parte de trás, olha só os cabelos dela. Muito legal. Olha só, tem também um selinho aqui, né? Original. Elvira original. Olha só. Muito legal. E o que vocês acharam dessa maravilhosa edição? Coloque aqui embaixo nos comentários. E se vocês também aproveitaram para adquirir a bonequinha em Plush da Elvira. E caso você não seja inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar. Dá uma curtida cinematográfica nesse vídeo. Compartilha com os amigos. E siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita que tem muito vídeo legal no canal. Nos vemos no próximo, pessoal. Até lá.